e olha que bichinho folgado aqui ó coloquei um trate para a bezerra minha aqui que tá que tá mais com a perninha machucada ali tá linda até sentido aí quem vem comer aqui vai ser folgado viu tirou a bezerra do coxo tem lógico estar de zé barbosa não aí tô comendo o silinho na mãe aqui ó tem trem queiro mas trem ó o bezerrinho que precisa de comer tá lá o bonitão tá aqui comendo o silo vai ser folgado e vai tirar daí pra você ver se eu não quero te dar as cabeçadas ó olha que trem nem vou te contar é fácil não mostra daí a gente tá com a perninha machucado tadinho tá até sentido aqui um trate pra ela bonitão vem comer tirou a bezerra do coxo nessa tarde cabrita é custoso demais é folgado vai mexer pra você ver e aí o que eu estou a cabeça na gente de pé para mão e aí trem em trem queira aí ó e não é fácil trem não é que bosta aí nem só ó ó ó ó ó ó ó tá vendo agora tá aqui a bezerra encrenhando comer lá com fome e o bonitão bonitão aqui sai não pedido que só tá aí nossa senhora é isso aí mostrado não tá aí mostrando só vocês é barbosa mesmo que o tanto que bicho é folgado ó encrenqueiro ainda tá vendo é e trança olha você vê assim aprender pegar ainda vem te falar a verdade então falou fica com deus até a próxima